Mais uma vez, Baiano MC, o rap bem-estar. Essa ideia eu vou dar, fazer oelha-guarda, pras moleque que tá chegando agora aí, com ideologia de orientação, tudo a solta. O hip-hop chegou ao fim, o rap lá botar a cena, a moda venceu, porque qualquer playboy hoje faz rap. De 90 pra 2000, o sistema crucificou muitos MCs. Da época, passaram as piores decepções e perseguições, e os caras seguram a onda toda, mas hoje, o bagulho já virou programa de calouro, falando. Fulano é vacilão, é Beltrão falando, Beltrão é comédia. Eu não quero nem acreditar. Cadê a união dos pretos? Cadê os caras que falavam de paz? Hoje tá fazendo vergonha nas plataformas digitais. Será que vai se repetir a história de Tupac e Big? O rap, ele era uma filosofia secreta. Só a gente entendia o nosso linguajar, o nosso dialeto, a moda, a gíria. Hoje, tá banalizado os grupos, a equipe, que inspiravam, espelhavam, as quatro elementos. O que tá rolando? Na verdade, o hip-hop tirou muita pessoa do crime. É triste ver os caras com picuinha com um, picuinha com o outro. Tá cheio de pablo do rap. Vidas sendo exposta, família, treta. Cadê a quebrada que tinha seu representante? O b-boy, o DJ, o grafiteiro. Será que o sistema calou a nossa voz? Cadê o respeito? A igualdade, a força do hip-hop e os rappers, de verdade. Antigamente, a periferia só falava em Gandhi, Malcom X, Steve Biko. Hoje, só fala em Lula e Bolsonaro. Os caras chegam até a sair na mão. É brava, né? A parada tá assim. Isso não vende, não dá em bota. O sistema estão ditando regras, as rédeas, letras, batidas, escritas, vértices, a beleza, a autoestima, até as rimas. É uma pandemia racial, social e política. Os negros vão voltar a se organizar? Será? Será que voltaremos viver como tribos? O respeito, a união, a admiração, o sentimento, a humildade, de pedir desculpa, de fazer o erro, uma grande lição da vida? Eu lembro que um dia o Racionais falou. Ditas otários, não deixem em paz. O RVO, a paz interior, campo negro, passou e pesou. Sobe raça, é a puta que pariu. A panandrade de sabotagem, muita treta, é melhor que menos treta. Dinadi, já avisou de rua. Taíde de genúnio, malandrade dá um tempo. MV Bill, traficou informação. Gabriel, pensador, falou. Vamos fazer uma navalha cerebral. O facção central, isso aqui é uma guerra. TNN, marcha a soldado. Gogue, já dizia, prazer com P. Heredade, cruel, depoimento de um viciado. Cirurgia moral, o respeito é quem merece. Rins 9e, saudades e rios. Dependente do rap, já dizia. O cara de luta, de casa cheia. Emendinandinho, olha o que tu vigia. Tria, sonora do gueto. O peão de vida louca. Aleb, o poderoso chefão. Nosso triunfo, dia de jamaica. Nossa. Nessa época, o hip-hop era uma fortaleza, irmandade, voz forte, estilo, tendência, honra, poder, cor, ideologia, filosofia de vida, poesia. Me responda quem puder. Será que o hip-hop vai voltar a ser como era antes?